Salve família, sejam todos bem-vindos a mais um dia de Eurotruck Simulator 2 aqui no canal do Lucão E bora que bora família que já faz tempo que nós não aparece aqui no Eldorado Isso aí meus queridinhos, estamos aí hoje no mapa Eldorado já na versão 1.46 tá Essa nova versão que já está oficialmente aí no Eurotruck E a gente já vem conseguindo ajustar alguns mods galera na 1.46 tá Hoje estou aqui com esse lindo Volvo 540 Shift mano Top demais, 2022 E nessa linda carreta, né, nessa random aqui, dois eixos Top, linda demais, rodinhas de alumínio, cromado Estamos com o modelo hoje 8x4 né, que são três eixos aqui na tração Bora ligar o bonito aqui Ave papai, cruz Olha aí mano, lindo, lindo, lindo E a roncadeira ó Ale, vamos saindo aqui, despedindo da nossa linda casinha aqui ó Estamos hoje, passamos aí final de semana em casa Caminhão carregado É hora de partir né, a vida é essa meus amigos, temos que trabalhar Nossa, essa estradinha aqui hein Então família, como eu vim já comentando com vocês aí ó Fazia um tempinho então que a gente não jogava aí nos mapas mods né Agora eu estou, é, que é aquilo ali no rio mano Ah, é um deck, que legal cara É, estou começando a organizar os mods aí novamente né galera Para a versão 1.46, o pessoal aí que solta os mods gratuitos aí É, já tem largado bastante mod aí na plataforma aí Para nós fazer download aí, no caso no Youtube né galera E cara, esses dois mods aí, o volvão aqui tá Ó mano, ficou lindo demais Essa roncadeira hein Ó Opa É, a nossa saída aqui não é muito Não é muito fácil não galera Esse terreno aqui hein Olha aí Curuz Tá sovando tudo meu para-choque ali Ah não família Ué, eu tenho três eixos ali mas só Ah Ae vai, vai Eu acho que eu não prestei atenção no 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 modelo de tração Ah Ah, não acredito Que não Que não vamos subir família Ó Ih, deu ruim hein Ah Ah, eu acho que a hora De eu botar aqui Eu esqueci de Vamos Vai na pressão Caraca Caraca Esse mapa é o dourado Ó o boi ali ó E tá se mexendo Curuzes Caramba Eu não me lembrava desses Ferrengues aqui no mapa é o dourado Não família Cê tá doido Tudo certo, tudo certo Graças a Deus Nossa mano Cara eu curti demais Essa Essa randomzinha Dois eixos aqui hein No Vorvão Ficou chique galera Então como eu tava falando pra vocês família A gente vai tá disponibilizando Então o download O link tá Pra download aí Do Do Vorvão aí E dessa linda random Dois eixos aí São mods gratuitos São da Steam galera Se eu não me engano A random que nós estamos usando É da Steam Da comunidade Steam E o Volvo não Tá galera Mas enfim Eu vou tá direcionando Os links Dessas Duas Belezas Opa Não tem ninguém Família Caímos no mundão Meus queridos Aê Vambora E nós estamos muito leve Também E eu notei pessoal Que pelo menos É a primeira vez Que eu tô jogando tá No Eldorado 1.46 aí Depois da Da versão oficial Tá Então eu não tinha jogado antes É a primeira viagem Tô vendo tudo em detalhes Aqui Não sei muito É Não sei muito Do que veio Nesse novo mapa Nessas atualizações Que está saindo Do Desse mapa Aqui do Eldorado Mas Já fazia um tempinho Que nós não apareciam Aqui pra fazer Umas viagens Hein família E hoje Estou aqui Com essa Randonzinha Aqui Muito bacana Cara Curti demais Ela Estamos aqui Então na região De Rancharia Se eu não me engano É Entre Martinópolis E Rancharia E vamos Para Presidente Prudente Galera Não estamos Muito pesados Estamos com 16 toneladas E Meu Não me lembro A última vez Que eu tinha Feito Viagem Que a gente Trouxe vídeo Com o Volvo Galera Com o Vorvão Realmente Não me lembro Quando é que foi Não Mas está Lindo Demais E essa Carretinha Aqui É capaz De não ter Muita carga Pesada Mesmo Só de Ficar Nesse Meio termo Pelo que eu vi 16 18 Até Achei uma De 21 Ali Mas vamos Vamos seguindo Firme Galera Vamos tomando Nosso Hidro Hidratação O nosso Cocão Gelado Já vou Pedindo Para você Família Quem está Assistindo o Vorvão Passando a sua tela Deixa o like Para nós Compartilha O vídeo Se inscreve No canal Se não é inscrito Nós vamos Rodar Nas Estradas Do American Do Euro Truck Simulator Que tempo Muito Muito Tempo Mesmo Que Eu não Aparecia No El Dourado Até Uns colegas Esses dias Pegaram e Comentaram Lucão E aí Quando é que vai Voltar Ali nos Mapas Como eu Já tinha Falado Em outros Vídeos Também Eu estava Aguardando A versão Oficial Da 1.46 Porque a gente Sabe que é uma Trocança Uma atualização De mod E tudo mais E agora A gente Vai seguir Sempre na Versão 1.46 Tem bastante Mod Já aí Que pelo menos Eu curto Galera Eu acho Da hora Inclusive Esse vovão Está Vários opcionais Está Lindo demais Cara Olha Eu só vou ter Que trocar Esse 8x4 Dele Porque eu acho Que eu devo Ter botado Só tração Num eixo Mas que Barbaridade Olha Mas também Está um Caminhão Bem gostoso De dirigir Galera Bem Bem bacana Roncão Direto Top Mesmo Funcionando Tudo Mano Achei Incrível Cara Incrível Então O link Que eu deixar Na descrição Galera Vocês vão Cair no Vídeo Do colega Do Fernando Gamer Se eu não me Engano E Deixa o like Para ir lá Assiste um trechinho Ele apresenta Tudo o caminhão Os opcionais Porque muita gente Pergunta assim Para mim Eu deixo o link Perguntando Qual que é os opcionais O que dá para Fazer no caminhão Não sei o que Tem a skin e tal Então Eu sempre Quando eu vou pegar Mod no canal Da galera Fernando Gamer Que é Riatitã Bob Enfim Outros São tantos Que a gente não lembra Samuel Gamer Ronaldo Simulator Tem um monte de galera Que solta os mods Eu gosto de deixar O link do vídeo Deles Para a galera Que vai procurar Aquele mod Assista o vídeo Porque os caras Mostram tudo em detalhe A cor As partes Tuning Vamos dizer assim O que você pode alterar No caminhão O som e tudo Então eu sempre gosto De assistir Porque eu gosto De ver Se vai estar Do meu agrado As cores As skins Os opcionais Então segue A mesma dica Para a galera Que assiste o vídeo Do Lucão Aí acessa o link Do vídeo Para fazer o download Do caminhão Ou da carreta Já dá força Para o colega Porque Os caras Que soltam Mods grátis Para a gente A gente tem Que incentivar Dar uma mão Para eles Né galera Porque Cara a gente Já está mais assim Tipo está saindo Muito mais mods Pagos Do que mods Gratuitos Então a gente Tem que ser grato A galera Que sempre solta Mods gratuitos Não Não estou questionando Quem vende Quem vende mod É o ganha Pão do cara É o cara Manja em fazer mod O mod O mod Paga é mod Diferenciado A gente sabe Mas enfim Eu sempre procuro Trazer o máximo De coisas gratuitas Para vocês Então já Deixa o like Para ajudar o Lucão E bora fazer Essa entrega 20 e poucos Peguei bem pertinho Só para a gente Testar um pouco Do mapa Eu não tinha jogado E não falei para vocês E eu nem me lembrava Cara Que esse Olha isso Que o Eldorado Era Era tanto retão Assim família Estou acostumado A jogar nos mapas Originais Cheio de curva E tudo mais É top E a gente Vem para esses mundão Do Brasil Só retão Que nós Está louco Mano Já vi um busão Diferente Faz tempo Que eu não sei Para falar Para a verdade Pessoal Eu não sei Nem se tem Cidade nova Aqui Nessa nova Atualização Mas uma das coisas Que eu sempre falo Sempre comento E gosto De falar com vocês É Do quão Prático É O Esse mapa Eldorado Ele é pago Eu sempre deixo O link Do mapa Eldorado Na descrição Do vídeo Mas lembrando Que é O mapa pago Mas assim Que vale muito a pena É muito legal Muito bacana Traz um pouco Do realismo Da vida real Aqui para dentro Do jogo Mas ele é bom Galera Porque assim Ele Toda vez que sai A atualização Ele atualiza Sozinho Show de bola Ao contrário Do Rotas Brasil Que eu também tenho Rotas Brasil A gente tem que estar Baixando arquivos Tudo novamente Né galera Arquivo por arquivo E fazendo substituição Enfim É uma coisa rápida Mas é Mas é que Cara Poderia ser bem Mais prático Né Vamos entrar aqui Na frente Eita Que susto Ó Ó o caminhão É tono aí Ó Pedágio Cruze cara Eu vi o caminhão No retrovisor Ali Mas não me liguei Que tinha outra mão Ali ó Acho que 12km Eu tô estranhando Família Ou A questão Da quilometragem Aqui no No Eldorado Deu uma diminuída Tipo É Geralmente Eu sempre Costumava pegar Mesma coisa 40 50km de distância E ele demorava Um cadinho Pra Pra chegar No destino Será que nós Temos o green card Aqui Ihhh Família Deu ruim Deu na trave Ave Galera Deu bretes Eu vou ir Por aqui Ó Caraca Ah Ali tá verde Será que Aqui ia Ah Aqui deu Ó Eu não me liguei Na Na luz vermelha Lá em cima Caramba Mano Nesse Essa Sonzeira Do Do Volvão Aqui Tá Linda Buruzes Eu só tô notando Isso agora Galera Pelo menos Até o presente Momento Que Notei De grande Diferença É que os KMs Parece Como é que eu Ficava pra vocês A escala De quilometragem Parecia Que era Em Em Quilômetros Reais Tipo assim Eu sempre gostava De pegar 45 50 Km de distância Porque era Uma viagem Razoável Tranquila A gente demorava Ali umas meia hora Ali né Que eu não gosto De fazer viagem Muito Muito longa Não galera Até porque Senão o vídeo Fica muito longo Eu tô ligado Que tem muita gente Que não importa Com o tamanho Do vídeo E tudo mais né Mas Eu tô notando Que parece Que os quilômetros Tá passando um pouco Mais ligeiro Família Então o que Que nós vamos fazer Pra mim tirar Essa teima Aí Na próxima Viagem A gente vai pegar Um pouquinho Mais distante Pra gente tirar Essa Opa É aqui ó Olha Não vi Que era uma Nossa Cara Não Vai dar Vai dar brete Aí ó Deixa eu Só subir Aqui ó Eita Nas últimas Subidas Que estrada Que estrada hein Caracolos Lavei Passei Pretinho Deixei um Luxo E olha E olha Vai se Meter Com o Vorvão Caramba Eu ergui Um pouco A A suspensão Dele Tomara Que não Não me ranque Uma foia De para-choque Ali cara Olha Foi caro Esse bigodinho Aí Gostei do Volvo Vai ficar Salvo Aqui Para nós Fazer Mais viagens Com ele O que vocês Acha Galera Acho que vai Rolar mais viagens Com o Vorvão Caramba Eu não me lembro Desses lugares Aqui não Apesar que Faz uma cara Que eu não dou Uma visitada Aqui no Eldorado Não tem Nenhuma Manga Aí no Pé Até que Não está Pulando Muito Não Será Será Que eu Vou Conseguir Ó Pelo menos É um Lugar Bonito Aí Olha o Barulho Das Eu acho Que é Da cabine Não sei Ou Da carreta Lá Trás Mas está Um Ó Um barulhinho Bem de caminhão Mesmo Tipo Dessas Estradas Galera Que legal Desmatamento Aí De Hercaliptos Né Ah Qualquer coisa Nós embretamos Ali para a lavoura E descarrega Ali Se não der Para manobrar Lá Lá Você vai O poeirão Hein Olha É só Um Estaleirinho Aqui Ó Opa Estamos chegando Meus queridos Será Será Que é Lá Na Frente Eu Não Estou Vendo A Marcação Eu Acho Que Eu Tenho Que Chegar Aqui Primeiro Não Me Lembro Mais Terrão Vermelho Olha Justamente What Família Para lá Minha Nossa Deixa eu Baixar O vídeo De lá Aí Só Terra Ah É É Ruim Isso Aqui Galera É Barro Peraí Que eu Não Estou Entendendo Mais É Nada Como Que eu Vou Descarregar Ali Ih Será Será Que Tá Tá Bugado Vamos Puxar Aqui Deixa eu Desligar Ele Ih Galera Eu acho Que Tá Ah Não Desculpa Família Tem uma Estradinha Aqui Vamos ver Se nós Conseguimos Fazer A Vorta Aqui Que 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 O Lucão Tá Prontando Ah Não Primeira Coisa Que Eu Vou Fazer É Trocar Esse Esse Modo Aí De Tração Dele Vou Falar Pra Vocês Que Eu Achei Que Tava Bugado Eita Pior Lugar Com Pior Tipo Olha Tá Sambarilove Ainda Ai Perdi O Para-choque Vamos lá Encarar Será que Aqui é Barro Ou Não Ah Não Aqui é Terra Seca Caramba Galera Primeira Vez Que Eu Venho Nesses Lugares Aqui Hein Essa Vida De Caminhoneiro Não É Fácil Não Família Curuz Galera Fala Pra Vocês Realmente Que Eu Não Percebi Esse Lugar Aqui Não Hein Cara Estrada 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 de Terra É Doida Mano O volante Se tu não firmar O volante Do caminhão Ih Agora é barra Hein Olha Caramba Tomara que eu esteja do lado certo Que a gente não precise fazer a volta Minha Nossa Se sujasse mesmo Cara Tava feio Olha Ai Eu falei pra vocês que tava errado Vou sair aqui pra fora Pra gente poder fazer a volta ali Ai Ai Vamos lá Cara Eu sou muito azarado Mas isso aqui são perrengues que a gente passa Família Olha aí Cacetada Não quero mais vir pra esses lugares aqui não Hein Frete aí Acabou com nós do preço Avebaria E olha que eu ainda ergui o caminhão galera Eu ergui ele Pra não regaçar muito ó Mas tá aí Tá entregue Ali cara Graças a Deus Muito bom galera Ó Foi a viagem pra estrear o mapa aí Já Pra dar uma surra no Lucão Hein Bom Adorei mano o Volvão Adorei a Randon Tá Vai tá os links aí na descrição Segue nós aí Tá Se inscreve Deixa o like Vem comigo E até a próxima Fui E呢 Cs Ks H